No dia seguinte, João estava ali outra vez com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles O seguiam. O que estão procurando? Onde o Senhor mora? Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. Venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com Ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem! Vem! Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Eu já volto. Não aguento. Então ele é um auto prefeito. F ложa de de Mar. Foi procurar Filipe. E disse. Venha comigo. Filipe era de Betsaiba, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no Livro da Lei sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Como o Senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a que é a irmã? Não falo. Porque eu acreditarei. Porque eu ainda não falo de Deus. Eu tenho que ver. Porque eu acho que o Filho do Homem foi um seco de Regu. Eu faço uma filha mais uma filha e passei. Eu tenho que ver. Eu vou ver. Eu vou ver.